Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, esse é um lugar onde basicamente compartilha a tela do aplicativo da Binance e mostra tudo que eu faço em relação a investimento em criptomoedas. O vídeo de hoje é uma dica para quem tem o cartão de débito da Binance. Eu utilizo o cartão de débito aqui para poder fazer compras e talvez você saiba que esse cartão tem um cashback. Deixa eu clicar aqui. Se você não sabe, então saiba agora que esse cartão tem um esquema de cashback. Você recebe um percentual de volta em BNB do dinheiro que você gasta. Então eu tenho aqui nesse momento recebi o equivalente a 0,13 euros de cashback. E aí eu estava olhando justamente isso, esse cashback, algumas compras que eu tenho aqui, aparece justamente o valor que eu recebi de cashback, quando essa compra gera cashback. Algumas compras aqui não geram o cashback e outras sim. Mas beleza, eu estava justamente olhando aqui tentando entender por que algumas vezes gera e por que outras vezes não gera cashback. Esse aqui que não gerou um cashback é um supermercado aqui na Holanda, então não sei se para esse tipo de compra de repente não tem o cashback. Agora aqui eu comprei um domínio, eu tive o cashback. Comprei um material de música num site aqui de música na Alemanha, também recebi cashback. Beleza. Só que eu estava vendo que, caramba, é muito pouco o valor que eu recebo de cashback. Eu estava tentando entender como é que eu faço para poder ganhar mais. Aí eu vim aqui, cliquei aqui, ó, meu cartão, e eu tenho aqui View Levels. E aí eu descobri uma coisa que eu não sabia sobre um cashback e eu acho que essa dica aqui é boa para você se você não descobriu isso ainda. Que quando você tem um BNB na carteira, e aí precisa ficar na carteira durante os últimos 30 dias, porque é a média mensal que conta aqui, mas quando você tem um BNB na carteira, o seu cashback ele sai de 0,1% e vai para 2%, então é um aumento aí de 20 vezes praticamente, né, do valor que você recebe de volta quando você utiliza o cartão de débito da Binance para poder fazer compras. Aqui na Europa eu estou usando esse cartão aqui volta e meia e em alguns lugares é aceito, em outros lugares não é aceito, principalmente aqui na Holanda, que tem uma dificuldade absurda para poder receber cartões Visa, por exemplo, não sei porquê, mas enfim, mas eu reparei que o fato de você ter um BNB em carteira, né, todo mundo sabe que ter BNB em carteira é bom para as taxas, de uma forma geral você paga menos taxas na Binance, mas eu não sabia que ter um BNB me gerava tanto cashback a mais, né, do que eu recebo atualmente de 0,1%. E aí, você sabia disso? Como é que você faz aí? Você usa cartão da Binance para poder fazer compras, né, eventualmente, né, ou tenho usado para poder justamente, digamos assim, me pagar, né, então eu estou tirando um percentual do lucro que eu obtenho com criptomoedas e de vez em quando eu uso, né, esse percentual com o meu cartão da Binance. Estou achando o maior barato dizer a verdade, né, você vai falar, Christian, cara, você é maluco, criptomoeda para você comprar e investir longo prazo, para você ficar milionário no futuro. Não, eu também faço isso, também estou investindo para o futuro, né, mas de vez em quando eu vou lá e utilizo, realizo o lucro, né, eu acho importante realizar o lucro. Já passei por esse mercado, já passei por outros mercados também de renda variável, onde eu só reinvestia e eu não realizava o lucro, né, e aí eu não tenho boas memórias desse tempo, não. E aí é isso. E aí, você tem um cartão da Binance que você usa? Tem cashback? Tem usado cashback? Tem utilizado cashback? Me diz aí, sabia dessa história aqui do cashback? Bota aí, bota aí no comentário aí. Valeu, abraço, fui, tchau. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Tchau.